A CIDADE NO BRASIL 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 em este lugar, também o que é a relação para o final do 8º na minha vida com a gente 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 e a difícil concluir o não 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 Você não vai nos darmos informações? Não, não, porque eu faço mais de comunicação que de jornalismo. Você é Burkina B? Sim, eu sou Burkina B. Nós estamos aqui, então, a longo tempo de preparação de esse match para o Burkina B. Sim. Algérie, Burkina Faso, uma afixa muito atendida. Sente, inshallah, ao stade Bouaké. Sim, efetivamente. Como você vê essa reunião? Eu diria que é uma final, porque, porque o Alguém fez um foco de competição, os Alguém vão ganhar esse match para se replacar. Para o Burkina, isso será a oportunidade de se qualificar desde o 2º match. Toda vez, o seu companheiro nos assurou que o match vai ser jogado em guichete, fechado. É verdade? Não, não tem ideia. É isso que eu disse na rede sociais. Nada é fundado. Nós estamos esperando ver o samedi se é, se é, se é, se é, se é, se é. Se não pudessemão darmos informações que não se não detém. Talvez, o Alguém pode nos darmos mais de mais de mais de mais de mais. Se, se tem mais de mais de mais. Surtout que o Burkina Faso ganha o primeiro match, o 2º match será ainda mais mais mais. Não é mais além disso que a população e os suportes darem a voz para acompanhar a equipe na victoria final. Nós esperamos se qualificar, em todo caso. Muito obrigado, senhor. Você vai passar? Vem. Não. Vem, senhor, bomsoir. Você se chama como? Adama, salam. Adama, salamu alaykoum, madame. Alaykoum salam, rahmatullahi t'o alaykoum. Nós estamos, então, antes de esta afilha muito atendida entre o Alguém e o Burkina Faso. Você tem uma revanche contra o Alguém em relação às qualificações do Mundial? É claro que, ao nível da equipe, há uma revanche para responder. Você viu que os eliminadores da Coupe do Mundial em 2013 ou em 2021, o Alguém sempre levam o topo sobre o Burkina Faso. Então, os jogadores vão abordar esta reunião em mente que o Alguém é uma equipe realmente favorita, que seja sobre o papel ou sobre o terra. O Alguém é favorita. E eles vão abordar esta reunião com muito mais de serenidade. É verdade, o Burkina, aqui contra o Moritani, para a primeira vez, em sua história, a debutado na Cana com uma vitória? Sim, é a primeira vez que o Burkina Faso começa a partir da fase de pôl com uma vitória. Ou seja, começar com uma defesa ou um match nul. Aqui foi a primeira vez que o Burkina Faso começa com uma vitória. É realmente um record. Primeira pergunta, senhor. É verdade que o match vai se jogar em guichet fermo? Compre que o Burkina Faso temido do fato de que eu queria dizer que o Burkina Faso jogou com esse espreu de revanche. É claro que o público que vai sair vai passar em todo caso de 27 mil, de cerca de 28 mil. Eles vão fazer o desplas de Burkina Faso? Não, eu vou dizer, aqui o match contra o Moritani, foi com cerca de 28 mil espectadores. Contra o Alguém, eu vou dizer que isso vai ser muito mais alto de 28 mil. Bom, eu não sei dizer porque tem gente que vão quitar o Burkina Faso para vir porque isso vai ter um weekend. O Burkina não é longe da Côte d'Ivoire, sobretudo do Burkina. E eles vão efetuar o desplasso para 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 esse match. Porque isso se anuncia como um grande match. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu vou te pedir, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Eu vou te pedir, senhor. Eu vou me perguntar. Eu vou te pedir. Tem que o chão. Eu sou de Zemei L'Essias hacia من Borkâni Nafos esty sobre o alcosteria da membro Obrigada 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 Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara.